Como uma história escrita por um autor desconhecido mais de mil anos no passado ainda captura nossa imaginação? A pergunta feita pela jornalista da BBC é realmente muito interessante. Afinal, como é possível que uma história escrita há tanto tempo, cujo autor sequer conhecemos, possa continuar fazendo parte do nosso imaginário? Há quem defenda que Beowulf, na condição de herói épico, é perfeito, ou que a sua estrutura narrativa, na própria simplicidade, é muito satisfatória. Ou, talvez, que os valores refletidos nessa história, ainda que pouco adequados aos nossos tempos, sejam muito sedutores. Eu diria que é tudo isso somado a uma surpresa. Um certo tradutor de textos antigos da língua inglesa que foi o responsável por uma das mais famosas versões da obra. O nome dele? J.R.R. Tolkien Tolkien, durante o período que lecionava inglês e anglo-saxão, traduziu e adaptou Beowulf para inglês moderno, concluindo esse trabalho no ano de 1926. Esse texto, que é considerado a raiz da literatura inglesa, foi adaptado e inspirou temas e símbolos para obras do Tolkien. Traçando um paralelo entre o Hobbit e a terceira parte do Beowulf, por exemplo, um ladrão rouba uma parte especial do tesouro de um dragão cuspidor de fogo que libera sua fúria pós quase 300 anos de descanso. O tesouro está guardado por um dragão que é atraído naturalmente ao ouro, guardado numa mina que Beowulf acredita ter sido escavada por anões. No Hobbit, Smog também é um dragão, também é atraído pelo ouro e dorme numa mina dos anões. Esse é apenas um dos muitos paralelos que podemos traçar entre as obras. E esses signos presentes nas antigas canções, que viraram novelas de cavalaria, que viraram hoje filmes e jogos, devem muito a Tolkien por sua popularidade. Hoje em dia, coisas como ogros, heróis lendários e dragões ainda são populares e remetem às suas fontes primordiais. O fato da história de Beowulf ser tão popular na Inglaterra também tem a ver com isso. Afinal, o inglês foi a língua que alcançou mais terreno no mundo. Mas antes de entendermos de forma mais aprofundada o tesouro em forma de poema, fixado em papel nos mosteiros ingleses, devemos voltar para a fonte da narrativa. Afinal, a origem não está no país que chamamos de Inglaterra, mas na Dinamarca. E a metafísica original nada tem de cristã, mas sim de pagã. Ao mesmo tempo, há detalhes cristianizados na obra, que foi o que justamente permitiu a sobrevivência do texto. Basta olhar atentamente para notar que os valores do personagem são muito mais parecidos com os dos vikings do que com os dos monges. Inclusive, vale destacar que o texto foi traduzido do anglo-saxão antes para o dinamarquês do que para o inglês moderno, e é considerado patrimônio da Dinamarca. Os anglo-saxões e jutos foram povos bárbaros germânicos que chegaram nas ilhas britânicas pouco depois da queda do Império Romano do Ocidente. Com a saída dos romanos, os reinos celtas ficaram desprotegidos, e diversos povos de matriz germânica da Europa continental começaram a invadir as terras, por volta do século V. Os anglo-saxões e jutos se juntaram e foram atacar os celtas da Britânia. Conhecido a Comunidade das Trevas, essa foi a época na qual produziu-se os registros de um herói britânico chamado Artur, que conteve temporariamente esses povos germânicos de invadir a ilha. Isso segundo os registros de guildas, o sábio. O que é importante é que esses povos vieram do que hoje chamamos de Alemanha, junto com os jutos que vieram da Jutlandia, hoje Dinamarca. E algo que esses povos da Alemanha dividiam com os povos da Suécia e da Dinamarca era a mitologia. Lendas como a saga dos Nibelungos, que tem o dragão Fafnir guardando tesouros e um anel mágico com poderes maldosos, que a gente já consegue imaginar o que virou. E também deuses como Odin, Thor, Loki, Freyja, entre tantos outros que conhecemos até hoje. E associamos aos vikings, que eram escandinavos. Lendas de guerreiros abençoados pelos deuses, cujo sonho é morrer em batalha, ir ao Valhalla e fazer seu nome, com um etos parecidíssimo com o de Beowulf. Essa era a mitologia que os saxões levaram para a Britânia, junto com a canção do herói Beowulf. E o próprio Beowulf era um git da Gotalândia, hoje Suécia, que tinha ido para a Dinamarca fazer fama. Então, ainda que seja muito importante para a literatura inglesa, sua origem não é na Inglaterra. Muito bem, quando os monges cristãos escreveram o texto, o adaptaram ao universo cristão, que não era o original das canções, mas que mudou junto com a cristianização desses povos pagãos. E se você reparar bem, mesmo com uma roupagem cristã, Beowulf é um perfeito guerreiro nórdico. Nos salões de festa, os heróis celebram batalhas e cantam canções de seus feitos. Os companheiros caídos em batalha são celebrados por morrerem empunhando espadas. Eles eram individualistas, corajosos, viris, sedentos por glória, e a morte deles deveria ser resolvida em batalha. Cumpridor de seu destino inesorável, Beowulf reforça esse valor como guerreiro, que segue juramentos ao rei e que luta por um reino. A obrigação para com os senhores e os valores já destacados são estruturadores do modo de vida medieval, um momento profundamente violento e organizado na lógica dos guerreiros com os senhores. Mas vamos lá, chegou a hora de contar a história de que tanto falamos. Ah, bom, outra coisa, é um território aqui de spoilers milenares, então estejam preparados. Rófgar era um rei guerreiro honrado que construiu um palácio que espelhasse a prosperidade que trouxe para Dinamarca, chamou os grandes construtores do reino e levantou Heoroth, que significa o servo, por causa dos chifres que decoravam o salão. Depois de muitas comemorações, os humanos de Heoroth saltaram aos olhos de um monstro. Grendel, uma criatura horrível de aspecto humanoide,